Faltam 3 horas pra encerrar a janela de transferência e finalmente temos uma proposta. Pra quem não tá entendendo e quem não assistiu o vídeo passado, a gente insistiu pra sair do Swain City. O treinador fez de tudo pra gente não sair, a direção também. Mas depois de insistir muito, conseguimos a liberação, colocaram o Lucas na janela de transferência e agora, faltando 3 horas só, temos uma proposta. Uma proposta não, um boato, tá? Não é nem uma proposta oficial, é um boato. Boato mais recente. Lucas, de 18 anos, ponto esquerda, brasileiro. Cria da base aí do Swain City, talvez esteja indo para o Benfica. Eu vou ver em notícias pra ver se tem mais alguma coisa, mas não temos nenhuma proposta oficial. O que é triste? Por que que é triste, galera? Eu acho que seria um time bem legal pra gente ir o Benfica, mas eu acho que a gente não vai conseguir porque não vai ter tempo, só faltam 3 horas. Não chegou proposta, tá ligado? Então eu vou ver o que vai rolar. O mercado continua aí uma loucura. Se liga, o Araújo saiu do Barcelona, foi pra Juventus. Inclusive, tô usando a camisa da Juve aqui. O Kipembe foi pro Bayern de Munique e o Rojber foi pro City. Então foram as transferências aí mais caras, principais da temporada. O Araújo custou 81 milhões de euros para Juventus. E tivemos outras transferências aqui curiosas, como por exemplo, o Lozano, tá? Que foi aí pro Atlético de Madrid. O Lucas Alário, que saiu do time alemão lá e foi pro Cadiz, acredito eu. E o Pablo Torre, do Barcelona, foi pro um time da Alemanha, que eu acho que é o Berlim, alguma coisa. Enfim, não lembro, mas eu acho que é por aí. Rapaziada, hora da verdade. Vamos avançar aqui. Já deixa o like, se inscreva no canal, porque é dia de decisão. Será que vai dar tempo do Lucas se transferir? Faltam duas horas e não chegou proposta, tá? Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu vou vir aqui no meu crack. Notificações, não temos proposta. A gente tem aqui os pedidos de transferência. Olha quanto pedido a gente fez. Só pra vocês terem uma ideia, hein? Foi um negócio pesado aqui. E só aceitaram no finalzinho. Eu acho que eles fizeram de propósito pra não dar tempo aí da gente conseguir mudar de time. Eu acho que eles fizeram de propósito. Agora falta uma hora. Vem a proposta? Não vem, cara. Não vai dar, rapaziada. Vamos avançar mais uma hora. E agora vai fechar a janela de transferência. Não chegou. Não chegou proposta. Não é possível, mano. Direção conseguiu me segurar. Os caras seguraram até o final, até não dar mais tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Tem duas atividades pra gente fazer. A primeira é boatos de transferência. Interessante. Vamos lá. Diga que seu trabalho é jogar. Reunião para acalmar os ânimos. Abandone o barco. Fale uma entrevista de podcast que está aberto a uma transferência se isso acontecer. A gente já jogou, né, M no ventilador. Falamos mal do treinador. A gente botou o bico no trambone falando que a gente queria sair do time. Então, vamos abandonar o barco. Eu falei pra vocês. Ó, a gente já deixou claro. E agora a gente está deixando ainda mais claro. A gente foi no podcast, tá? No podcast aí famoso do Brasil. E falamos que, sim, se aparecer uma proposta, a gente vai sair do Swain City. Estamos de férias no Brasil, tá? A gente está de férias aí. Férias do Natal, dezembro, ali em janeiro. Mas já estamos voltando de volta aí pro time. E temos também agora uma entrevista com a imprensa, tá? Então, a gente foi no podcast, falou o que tinha que falar. Agora a gente retorna ao clube e já temos uma entrevista aí, ó. Vamos lá. Nossa primeira entrevista, acredito eu, né? A imprensa quer saber como são as coisas nos bastidores. Reforce que suas exigências são altas. Elogie a preparação física e ressalte a união dos bastidores. Explique que até mesmo suas elevadas exigências foram satisfeitas. Fale que o sucesso depende do esforço no seu treinamento e que a equipe de preparação física tem um papel essencial. Fale sobre o espírito de união dos bastidores do clube e divida os créditos pelo sucesso da equipe com a comissão técnica. Mano, e agora? O que eu posso falar agora, velho? Bom, como a gente está nesse lado rebelde com o clube, vamos continuar tudo rebelde, né? Reforce que suas exigências são altas. Tanto é que a gente quer sair do time porque o time não está rolando mais pra gente. Porém, a gente vai falar isso daqui a cinco dias. Não está disponível ainda. Bom, e não chegou a proposta até o momento, tá? Tem um boato de transferência, mas de oficial não temos nada. E para iniciar aqui o episódio, a gente tem três pontos de habilidade. Pensando em melhorar aqui, mano, vai me custar dois pontinhos. Eu botei aqui força do chute e chute de longe. Eu tenho mais um ponto, eu acho que eu vou botar aqui também, mano. Mais um chute de longe aqui, a gente vai ganhar mais quatro, ó. A gente vai ficar com 80. Não, não, a gente chega... É, estamos com 80 de chute de longe. Então, a gente vai reforçando aqui a parte de finalização. Olha como está o nosso jogador do momento, né? As principais características. Físico 71, defesa 36, condução 76, passe 65, finalização 81 e o ritmo aí 93. Bom, rapaziada, nada de oficial chegou, tá? É fato, não veio. O Benfica namorou aí. O Lucas, né, falou que ia mandar uma proposta, mas por enquanto não temos nada. Então, mano, não nos resta outra alternativa a não ser ficar aqui no Suense, essa é a metade da temporada, trabalhar o máximo possível e tentar fazer o time chegar na Premier League. A gente está em sexto, apesar de tudo que aconteceu, não estar satisfeito com o time, o treinador às vezes semeia o bundão. Vamos fazer o nosso melhor, sempre. Hoje, dois treinos de passe e um treino aí de finalização, de falta, tá? Começando com treino de passe, ó. Tem que fazer enfiado de bola. Aí o cara lá vai lá e faz o gol. Tranquilinho, né? Espera a bola. Faz o passe, gira. Faz o gol. Aí, o atacante está bem, finalizou bem. Mais duas, eu acho que a gente mata aqui nota máxima. Está impedido. Está impedido. Como é que faz... Aí, tive que esperar. Girou. Boa. Já fechou espetacular. Boa. Ai, dominou mal. Botou na frente. Caramba, acertou a trave ainda, mano. Então, fechamos primeiro aqui facinho com nota A. Bom, vamos treinar a falta direta. O treino no vídeo passado, né, de falta estava todo bugado. Não sei se vocês assistiram aí, mano. Vamos ver se vai estar bugado aqui também. E até é bom para eu aprender a bater falta mesmo, mano. Aí, na trave, mandamos bem, pô. Aí, ó. Está bugadão, velho. Não vai dar para fazer esses treinos, não. O pior é que a gente está batendo bem, mano. Como é que eu vou bater isso aqui, velho? Depois que ele muda a câmera... Pior que não tem como mudar, tá? Não tem como... Ah, agora mudou. Peraí, como é que eu fiz? Agora eu já não sei se... Mano, enfim, mudou. Apertei um monte de botão aqui. Vou tentar de novo depois. Nossa, olha. A câmera deu uma afastada. Peraí. É, acho que tem um jeito aqui. Se eu apertar L2... O negócio funciona. Agora eu tenho que fazer uns golzinhos de falta. Esse treino aqui vai ser difícil, mano. Será que vai? Acho que vai para fora. Ah, quase, moleque. Quase, quase, quase. Pô, isso aqui está difícil. Tem que meter uma bola para cobertura aqui, mano. Está muito alta a barreira. Passou. Pô, nota C. Eu não sei se eu fico com isso aqui ou eu tento de novo. Vou tentar de novo, vai. Galera, não é tão simples assim. Vou deixar aqui na nota C mesmo, tá? Vamos para o próximo. Agora é tudo lançamento, velho. Ó. Eu acho que é tranquilo, hein? Primeiro já foi. Segundo aqui também. Vou mandar lá no fundo. Aí. Tranquilinho. Nossa, pensei que ia errado, tá? Só falta um aqui. Já até completou. Espetacular. Fechou. Treino pronto, treino feito. Só o treino de falta aí que não foi dos melhores, mas está ok. Esses vão ser os treinos do vídeo de hoje. E bom, temos o jogo agora contra o Rotterdam United. Deixa eu ver que posição eles estão. Eles estão com 21 pontos. Mais um joguinho daqueles que a gente pode ganhar e se firmar de vez ali no G6, tá? Mais um time aqui que está na zona de abaixamento. Mas a gente enfrentou um time da zona de abaixamento no vídeo passado e, mano, quase empatamos. Aí, ó. Ó o homem aí, mano. Destaque, hein? Destaque total. Bora, começou a partida, mano. EFL Championship. Vamos lá, queremos subir para a Primeira Liga. Nossa, o passo foi horrível. A gente conseguiu salvar aqui, mano. Ó, já aquela arrancada maravilhosa. Vamos para cima. Eu vou tentar ir para o chute. Dá o tapinha para tirar do goleiro. Gol! Com direito a dancinha. Com direito a dancinha ele marca. Mano, na primeira arrancada a gente achou que ele... Mano, quando a gente bota na frente é difícil parar, tá? Ele tem uma arrancada muito forte. E a finalização a gente tem melhorado, né? Eu estou trabalhando mais na finalização para a gente fazer exatamente isso. Não só ter uma arrancada e um drible bom, mas como também a finalização. Vai ficar um jogador aí muito perigoso, muito potente. Boa bola. Já dominou bem. Se manda. Tenta o lançamento. Boa bola para o atacante. Se ele consegue dominar aquela bola também estava complicado para dominar, né? Mas poderia virar um bom lance. Vamos ajudar aqui na marcação também. O cara corre, hein? Nossa, não consegui chegar perto. Lá vai o atacante do time deles. Nossa, que defesa do Fischer. Bora lá. De novo ganhando a arrancada. Lá vem ele. Traz para o meio. Ai, tentei o fake shot para abrir o espaço. Não deu. O zagueiro recuperou bem, mano. Bom, final aí. De primeiro tempo. Nosso time está bem. Está jogando bem aí o Swain City. E o segundo tempo já está rolando. Bora, time. Bora, bora, bora. Fazer mais um gol para já definir isso aqui de uma vez. Boa jogada. A tabela vai saindo. O que o Menni vai fazer? Aí perdeu a bola. Olha o lançamento. O Menni não vai chegar. Estou tentando ajudar aqui. Passa para trás. A batida passou perto. É esse canteio. Estamos aqui ajudando a marcação. A bola vai lá no meio. Bora. Dominou girando. Dominou bem. Pode fazer a tabela. Isso. Bota na frente. Eu pensei que ia ganhar aqui do zagueirão. Mas viajei. Oxe. Que técnica do Harding, hein. Driblou dois, mano. Olha que perigo. Vai, chega. Estamos tentando ajudar aqui a marcação. O time vai se mexendo. Boa, Menni. Não deu para evitar o escanteio. Tentei. Escanteio. Boa. Fischer. 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 Vem, 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 vem no pai. Ah, demorou demais. Eu estava livre, mano. Dá uma pedaladinha. Deu o elástico. Lindo. Passa. Se manda. Se manda. Vai para cima. Pode tocar atrás. Vamos tentar o chute. A batida. Que defesa. A jogada foi incrível, mano. Contra-ataque fatal. O chute foi forte, foi bom e o goleiro pegou. Escanteio. Tentei um voleio do jeito que deu, mano. Mas não rolou. Bolão. Bolão. Para ele. Dominou. Botou na frente. Ajeitou. Tira do goleiro. Não consegue. Eu acho que era o drible do goleiro ali, mano. Que jogada linda. Mais um lançamento. Pirou. Ele está bem na partida demais. Mano, meu jogador está morto. Vai para o gol. Vai para o gol, Pirou. Tocou na gente. Vamos tentar de esquerda. O chute cruzado. Defesaça do goleiro. É escanteio. A gente está cansadaço demais. Olha lá. A barrinha de energia. Bola na gente. Não. Bola atrás. Mas a cabeçada salvou o goleiro. Joe Johansson. Mais uma defesa incrível. Mas conseguimos os três pontos, velho. E como o nosso jogador melhorou de finalização, né? Vocês viram, né? A gente finalizou bem. Praticamente todas as vezes que a gente teve chance. Uma, inclusive, a gente fez o gol. E com a vitória, a gente sobe de posição. E estamos na quinta posição. Quem diria, né? E, mano, olha o Mewal, que é o líder da competição. Está com 61 pontos. A gente está com 55. A diferença era gigantesca. Agora são só 6 pontos. Eu estou chocado, tá? Como isso aqui deu uma igualada. Foi uma parada que eu falei para vocês, acho que no vídeo passado, né? Se está difícil para a gente, imagina para os outros aqui, ó. Porque o time não joga tão bem. Mas os outros times também não estão bem assim, não, mano. Está bem parada essa liga aqui. E não é que chegou uma proposta de transferência, mas não foi do Benfica. Foi do Ajax. E agora? Mano, pô, eu estava com a ideia de ir para o Benfica. Agora chega uma transferência do Ajax. Me deixou confuso. Eu vou esperar ainda para ver se chega mais alguma coisa, tá? Se chegar mais de uma proposta aí, a gente conversa depois. Eu faço uma votação lá no meu Instagram. Então já segue lá, Lucas Dess Cordeiro, tá? Eu vou fazer uma votação se chegar mais de uma proposta. Daí vocês vão escolher o futuro do Lucas. Ah, agora sim, ó. Entrevista com a imprensa. Bom, está disponível e a gente vai fazer aquilo que eu falei para vocês, né? A gente vai deixar claro aqui que a gente, apesar de estar fazendo o nosso melhor, tentar conquistar o nosso objetivo, que é subir para a Premier League, mas nossa cabeça está focada em realmente sair do time assim que possível. Então provavelmente na próxima janela a gente zarpa. Ó, olhando o calendário hoje, a gente tem mais jogos aí pela Liga. E temos um jogo de Copa também contra o Fulham, que era a Premier League. Pode ser um jogo interessante. Vamos enfrentar agora o Birmingham, que está com 48 pontos. E vamos ver se a gente consegue mais uma vitória, que seria incrível. Vamos jogar em casa. E vamos para o jogo. A gente está em uma sequência aí de quatro gols nas últimas três partidas. A gente está muito bem. Ó, já apareceu nas costas da defesa. Se der espaço ele vai para cima, ajeitou o corpo, bateu, pegou o goleiro. Essa jogada é muito perigosa nossa, mano. A gente aparece... Calma aí, vamos embora. Calma aí, está acontecendo tudo ao mesmo tempo aqui. A gente se posiciona muito bem, mano. Faz... Boa. Volta na frente. Cruzamento foi diretaço, né? O cruzamento foi horrível. Boa bola. Boa bola. Por cima. Que milagre, mano. Mano, que defesaça. Eu dei o tapinha para atirar do goleiro. O goleiro esperou até o último segundo e conseguiu salvar. Estou aberto aqui. Vamos lá, fazer o passe. Pode devolver. Acabou. Boa. E eles vão descendo para o ataque. Olha como está marcado aqui, mano. Calma. Vamos girar essa bola. Boa. Vai ganhando o campo. Pode fazer o cruzamento, né? Cruzou mal. Bola meio que viva ali. Mata o passe. Mata o ataque. Ficou com eles. Vai escapando. O menino não foi na bola. Eu tive que vir ajudar. E obviamente fui driblado. Boa. Reperei. Passe interceptado. Vamos embora, vamos embora. Quem sabe um contra-ataque agora. Ai. Demorou para passar, né, mano? Demorou para passar, pô. Três anos. Aí eu fiquei impedido. Escapamos do primeiro. Agora, Menin. Agora. Capricha no cruzamento. Ah, meu Deus. Ele está matando as jogadas todas, mano. Menin está matando as jogadas ali pela esquerda. Termina o primeiro tempo. E o jogo está bem difícil. Estamos no segundo tempo já. Lançamento. Procurando ele. Dominou bem. Consegue escapar. Pá, mano. Quase. Lucas está fora da partida. O treinador me tirou? Bola rolando, amigos. Bola rolando. O treinador nos tirou o jogo passado, né? Vamos ver se ele não faz isso de novo. Aí, olha o passe, ó. Vamos procurar aquele espaço por aqui. Boa. Cruzamento. Piruê de primeira. Boa chegada, né? Nosso time tem conseguido aí chegar bem no início das partidas. Olha os caras chegando. Isso. Deixa... Ah, pensei que ele ia ficar com a bola. Fazer aquela pressão aqui. Cruzamento. Bola perigosa. Vai, vai, metida aí. Isso. Nossa, subiu muito, hein? Subiu muito. Boa bola. Boa bola. Fui desarmado. Esperei. Mais esperto. Conseguiu driblar. Cruzamento pra fazer. Pegou o goleiro agora. Vai, empurra. Tá impedido. Tá impedido. A jogada foi linda, nossa. A jogada foi linda. Parece o Zinchenko que tá na bandeirinha, pô. Ó o passe pra trás. Olha, acho que o VAR roubou, hein? Mano, pera aí. Deixa eu ver isso aqui, velho. Ó, começa aqui. A gente rouba a bola. Aqui tudo normal. Roubamos a bola. Já girou o corpo. Tá? E sai em direção à linha, linha de fundo, ó. A gente vai fazer a fita. A gente protege bem aqui o 12. Pra ele não conseguir pegar a bola. Dá uma pedaladinha ali, tipo uma penteadinha. Tira o outro jogador. Leva pra linha de fundo. Então aqui não tinha como ter impedimento. Lance agora, ó. Esse cara chuta. E o juiz disse que aqui... Ó, não tava, hein, manos. Olha que não tava. Pera aí. Difícil, hein? Olhando daqui, ó. Parece que não tava, mano. Complicado. Complicado. Parece que não tava. Se eu botar aqui... Parece que tá. Também tem isso, né? Tem o ângulo da câmera. E aí, vocês acham que tava ou não tava impedido, hein? Depende muito do ângulo, ó. Aqui parece que tá, né? Parece que tá a ponta da chuteira ali, ó. Ponta da chuteira. Ponta do pé. Né? Na frente. Foi exatamente o momento do chute, ó. Eu acho que talvez um pouquinho mesmo, hein? Um pouquinho mesmo tava impedido. Botou na frente. Saiu no meio de todo mundo. Na trave. Zaga moscou. Cruzamento na área. Boa. Domina. Gira. Escapou bem. Nossa. Linda jogada. Vamos lá. Dá o tapa na frente. Consegue ganhar na velocidade. Ninguém acompanhou. O Piruê tá muito atrás. Pra bater. Gol! É dele. Vai, treinador. Tira o homem, pô. Confia que vai dar certo o teu plano. Confia. Linda jogada. A gente driblou muito bem. Depois aí, bota na frente. É difícil parar ele, né? É difícil parar. A gente conseguiu posicionar bem o corpo. Tirou do goleiro. Para a bola morrer lá no fundo do gol. Olha como a gente tirou bem do goleiro. A bola bate na bochecha. 1 a 0. Vamos lá. Segundo tempo rolando, mano. E esse... Lembrando, né? Mais uma vez. É um jogo chave, cara. Escapamos bem. De muito longe. Vamos tentar o chute. Que isso. Tá audacioso o menino, mano. Balanço perigoso, mano. Tem que marcar dois, praticamente. Porque o Manny não tá marcando nada. O cara conseguiu escapar. Faz o cruzamento. Tira ali o Grimes de qualquer jeito. A bola vai ficar com eles. Boa bola. Boa. Ó o Piruê. Botou na frente. Sai numa arrancada linda o Piruê. Tem mais atrás o Piruê. Tá sozinho, pô. Voltei também. Vai lá. O time procura... Ah, mano. Cuidado. Boa. Pode vir. Tocou. Vamos lá. Pra fazer mais um, será? Como a gente gosta. Como a gente gosta. A batida. Pegou o goleiro no rebote. Faz Piruê. Bateu. Na zaga, mano. Defesaça do goleiro. O goleiro meteu ali de pé, mano. Pra te salvar. Escanteio. Vou ficar no rebote. Deixa comigo. Deixa comigo. Consegue dominar. Segura. Escapou bem. Vai carregando. Linda jogada. Tenta o cruzamento. Escanteio. Tá acabando a partida. Poderia fazer mais um, né? Pra ficar mais tranquilo. Cruzamento lá atrás. Olha aí. Vai alguém e ninguém. Bogo vai sair com ela. Esse cara aí tá jogando bem. Boguei, né? Boguei. O time vai trocando bons passos aqui. Vou fechando lá. Olha lá em cima, mano. Vou fechando, ó. Faz o cruzamento. Ai, 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 mano. Vai acabar. Vai acabar. 1 a 0, mano. A gente teve uma nota altíssima. 9, tá? 9 de nota. A gente não errou praticamente nada. Que partida. 9.1, né? Melhor ainda. Nossa moral agora foi lá em cima depois que o treinador tentou. Quer dizer, tirou a gente, né? Agora a gente faz um grande jogo. E a moral sobe. Com a vitória, a gente fica em quinto ali com 58 pontos. Abrimos aí pontinhos importantes para o Sheffield United. Mas olha só. O Watford que tá ali na sétima posição, fora do G6, tá com 56 também. Então a gente tá ainda numa pontuação perigosa. Seria interessante abrir mais pra eles. E, rapaziada, a gente tem 16 gols na temporada e nova assistência. A gente é jogador aqui mais da passe pra gol. E também é o artilheiro aí disparado do time. Tamo realmente jogando muita bola nos últimos jogos. A gente melhorou bastante. Jogo do dia agora é contra o Reading, que tem 44 pontos. A gente tá mais titular do que nunca. Não tivemos mais nenhuma proposta até o momento. A gente deixou a Jax em espera, né? Pensando aí que a gente vai fazer a nossa vida. Deixa eu ver com melhor uniforme. Bom, e não chegou nenhuma outra proposta também. Então o que vocês acham, manos? Será que a gente fica? Será que a gente acerta com a Jax? A gente tá bem no time. Essa é verdade. O time deu uma melhorada legal aí, né? Nos últimos episódios. Bom, talvez a gente pode também deixar pra próxima jornada de transferência decidir isso. Mas vamos lá. Temos um jogo importante agora, mas vamos pensando nisso também. Bola rolando. Vambora. Os caras vão passando bem. Olha o Baba aí, ó. Cheguei junto nele, pô. Tocou. Time sempre muito fechado. Nossa, né, mano? Olha só. Só o Piruê lá na frente. Cruzamento sai. Bora, Piruê. Briga aí, pô. Ai, ficou com eles. Linda, linda, linda. Pra gente tentar aquele contra-ataque fatal. Será que rola? Lá vem o time. Nichian vai carregando. Tentou ali alguma coisa meio estranha. Obviamente não deu certo. Bora, Manny. Chega junto. Tem dois aqui pra eu marcar. Eita, envolveram a gente direitinho. Vai sair o gol. Nossa. Aí não deu, né? Os caras envolveram a gente de um jeito, mano. Inacreditável. Apareceu o Barcelona jogando bola. Olha lá. Tocou. Eu tava marcando dois. Tinha dois pra eu marcar. Alguém viajou na marcação. E aí o passe finalizaram bem. Merecido. Porque eles tão jogando muita bola. Ó o Manny. Ó o Manny. Toca a bola. Vamos tentar aquele chute. Com curva. Vai a batida. Pegou bem demais. Linda jogada. Vamos pro segundo tempo. Primeiro tempo a gente não jogou. Eu digo a gente o time, tá? A bola não ficou com a gente. Só deu o time adversário. E tão ganhando aí merecidamente. Passa aqui, Manny. Boa bola. O que o Manny vai aprontar? Ah, eu não pedi a bola, não. Eu tava indo pra área, mano. Ó o João. Botando na frente. Eu e o Manny tentando chegar aqui. O João. Que isso, Manny. Acompanha, filho. Desistiu por quê? Tira daí. Boa. Os caras botaram... Agora, vai. Ah. Levantou a gente. Foi nada. No meio campo. Eles vão chegando no ataque. Bolão. Lá vai o João. Vai fazer mais um. Dois. Rapaz, que partida péssima do nosso time. A gente não consegue jogar, tá? O time tá jogando muito mal. E o treinador mudou a tática. Agora a gente virou atacante. Se liga. Apareceu ali, ó. Opa. Quem sabe agora. Dominou bem. Bateu de 3. Ele bateu mal. Bateu mal. Era pra ter ajeitado o corpo. Viajei. Ó os caras chegando. De novo. Lindo cruzamento. Vai dominar, vai bater. Tá maluco. Tem muita gente marcando. Tentar uma tabela. Ah, mano. Toca mais pro lado. Botou no pé do zagueiro, pô. Mano, a gente não consegue jogar, velho. É impressionante. A gente tá correndo atrás da bola o jogo inteiro. O jogo inteiro correndo atrás da bola. Olha isso, mano. Rouba a bola aí, filha. Eu tenho dois em cima. Dá o bote. Lavenda de novo. Driblou. Tá impedido a sorte. Senão era mais um. A gente foi substituído. Foi o pior jogo do Swing City. Acho que na temporada um dos piores, tá? E olha que a gente já jogou muito jogo ruim. 2x0 com maestria pro Regen. A gente perdeu em casa. Mano, foi terrível. Jogo patético do nosso time. E pode custar a cara aqui. Nossa, a nossa moral foi lá embaixo. A gente não conseguiu jogar bola, pô. Não tivemos uma bola no pé em nenhum momento, praticamente. Deixa eu ver aqui a classificação. Vamos olhar aqui. Ah, mano. Olha que placar terrível. A gente tava em quinto. A gente caiu pra oitavo. E tá tudo embolado ali, mano. Impressionante. Que placar terrível. O time não podia perder e perdeu, né? É, cara. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos parar por aqui. Próximo episódio a gente volta aí logo. Tá? E já comenta aí o que vocês acham. De ir pro Ajax ou não. Por enquanto não apareceu aí nenhuma outra proposta. Eu acho que eu vou esperar até o final da temporada. Quando acabar a temporada e iniciar a outra, a gente tenta aí um time melhor que o Ajax. Não que o Ajax seja um time ruim. Eu gosto, né? Mas, sei lá. Tava pensando em um negocinho um pouco melhor. Por exemplo, o Benfica acho que tem peças mais interessantes, né? Daria até fazer uma parceria legal com o David Neres, que joga numa ponta e a gente joga na outra. Tem outros jogadores interessantes. Enfim. Vou deixar na mão de vocês. Comentem aí. E vamos ver se a gente volta com um time melhor. Porque esse episódio acaba de uma forma aí terrível. No futebol apresentado do Swain City. Tamo junto e até mais.